Após ter briga esplanada durante entrevista de João Vicente no De Frente com Blogueirinha, Kéfera se pronuncia e fala sobre suposta briga com Vera Fischer. Antes, relembro que João Vicente disse durante a entrevista, fique até o final e já deixe seu like. E a Kéfera? A Ké... Você trabalhou com a Kéfera. Mas, sim, ah... Fez o espelho da vida com a Kéfera. Mas ela foi bem, ela... A Kéfera... O que aconteceu com a Kéfera? É que a Kéfera... É que eu estou falando desse assunto porque você também veio da internet e foi fazer TV. Não, mas a Kéfera... Teve algum fato da Kéfera? Você é igual a eles. Eu sou igual a eles. Tá. Você é mais um. Você é mais um. Não, mas é que eu não sei... Por isso que eu estou tocando nesse assunto. Mas eu entendo, mas... Mas a Kéfera aconteceu alguma coisa que eu não saiba? É isso que eu estou entendendo. Ela fez a novela também. Comigo? Fez, foi bem. E a Kéfera veio aqui. Isso eu soube. E ela criticou. Ela criticou. Ela mesma? Todas essas meninas que estavam fazendo novela agora. Que pena. É uma pena, realmente. Ah, eu tive que colocá-la no lugar dela, né? Que eu falei. Você também veio da internet. É. Você também era uma influenciadora. É, exatamente. Ainda é, né? Fitness. É. Não é? Sim. Mas por que você... Não, é que você falou de um jeito, mas ela é musa fitness. Musa fitness. Ela é? Fisiculturista. Isso. E nem você, nem ela fizeram mais novelas depois de Espelho da Vida. Não. Não. Hum. Mas sobre ela, ela também estudou muito. Ela andava... A Kéfera estudou. Estudou. Mas a Kéfera apostava que estudava, né? Postava? Uhum. Se não postou, não aconteceu. Essa é a língua. A Kéfera, ela apostou bastante que estudava. Sabe? Ela estudou. Foi bem. A Kéfera era chata. A Kéfera, não. A Kéfera, tu lembra dela, pra começar por aí? Lembro. Hum, o que que tu lembra dela? Eu lembro que ela, ela... Cara, vou te falar uma coisa. Que a primeira vez que eu vi a Kéfera lendo a novela, eu falei, essa garota vai explodir. Ela leu muito bem. Mas muito bem assim, da gente ficar meio assim. Não, mas a Kéfera era atriz mesmo, tô falando aqui. Mas ela realmente... Eu nem sei se ela era atriz. Mas só que, pra gente chegou. Ela é. A Kéfera, que eu conhecia da internet, vai fazer. Eu já... Eu fui preconceituoso, pensei... Hum... Mas quando eu falei isso, você falou que era uma coisa antiga? Não, não. Por isso que eu tô dizendo. Era uma coisa antiga. Isso faz algum tempo. Ah, não tem tanto tempo assim, né? Não, não, não. Tá vendo como rola ainda? Tudo que eu falo, não dou ponto de senhora. É, mas assim, eu tô dizendo que eu fui babaca. E pensei... Hum, quando ela leu, ela arrebentou. E ela andava lá... Esqueci o nome. Estrela. Sim. Ela estudava com uma mulher chamada Estrela, que batia tudo com ela, não sei o quê. E aí ela fez a novela, fez super bem. Era interessada, queria fazer. A gente ia pra Minas. Eu queria saber da briga dela com a Vera Fischer, que saiu na... Ah, por favor. Deixa eu só... A Vera é uma mulher de uma carreira muito extensa. Sim. Uma mulher que já passou por muita coisa na vida. E ela, às vezes, tava lá tomando o drink dela, falando besteira, e a gente respeitava. Vamos que vamos. Sim, é a Vera Fischer. Muito engraçado. Exatamente, é a Vera Fischer. E a Kef era lá, e a gente conversando. Rá, 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 riria. Uma dada hora, a Kef era achou que a Vera Fischer tinha bebido demais. Ai, mentira. E ela falou, doida, né? Autoestima de quem tem muito seguidor. Fiz assim, a Vera tá bom. A Vera voou nela. Que isso, sério? Tacou-lhe a bolsa, sei lá. Mentira. Não, lógico que não bateu nela, mas... Mas... Mas fez um tipo... Você tá louco? 60 anos de Rede Globo, Sérgio Pabllo. Ela começou a dar um textão ali, a Vera, ensinou a Kef era? Na frente de todo mundo? E aí, depois teve até a frase que deu origem ao grupo da novela, que é... Acho que eu perdi minha bolsa. Perdi minha bolsa, que ela brigou... Eita, Kef era virou piada no grupo da novela. Não, a Kef era não. A Vera levantou e falou assim, cadê minha bolsa? Acho que eu perdi minha bolsa. E ela saiu com essa frase. Mentira. Mas a gente riu muito dessa história. Todos nós. Depois, a Vera, a Kef era, todo mundo. Porque foi muito bom. No meio de Minas Gerais, numa cidade... Acho que era Mariana. A Kef era uma sem noção, né? Vamos combinar? Sempre foi. Ela é engraçada. Gente, mas eu acho que ela deveria estar se sentindo muito à vontade também, né? Pra tirar o copo da... Eu acho. Vera, deixa eu beber um pouquinho. Quando ela fez isso, eu falei assim... Eu só virei e protejo o rosto. Ela estava se sentindo muito à vontade pra fazer isso. Ela estava feliz de estar ali com vocês. De estar fazendo a primeira novela dela. Ela é como quem tivesse estudado com a Vera Fischer. Se eu tivesse namorado a Cristiane Torlone, ela estava... Agora deu uma safada. Dava pra ver os stories, porque ela tinha muita intimidade, assim. Mas você acompanha desde essa época? O quê? A Kef era? É. Pior que eu acompanhava antes. Desde quando ela morava em Curitiba, eu acompanhava a Kef. E você lembra dos stories da Kef em Espelho da Vida? É, é que o que ela podia postar, né? Que nesse momento teve um hiato na carreira dela na internet pra focar na TV. E servia? Acompanhava? Ah, eu acompanhava. A Kef era a reluxa do momento. Veja o que a Kef era disse hoje nos seus stories. Como o hate em mim sempre é muito desproporcional, cá estou eu. Estava quietinha na minha fazendo meu cardio. É, explicar melhor sobre a história que o João Vicente falou na blogueirinha, que envolveu eu e a Vera Fischer. Não teve nada de treta. Eu adoro a Vera. Sei que ela me adora também. Nesse episódio específico que ele falou que eu meio que dei uma cortada na Vera, tipo, ai tá bom, Vera. E ele falou, contou, tipo assim, ah, pô, Vera Fischer, Ando na Rede Globo, aí vem a Kef era. Autoestima de quem tem muito seguidor, né? E fez esse comentário a meu respeito. Eu nem tenho essa autoestima toda, não me acho por conta de seguidor e tal, mas, é, isso é uma opinião dele, também não entendi de onde veio isso. É só pra explicar que a história não foi exatamente como ele contou, tá? Porque é isso, um dia você tá assistindo a Vera na Globo, admirando o trabalho dela e anos depois você tem que explicar publicamente que você nunca brigou com ela. Nunca imaginei ter que me explicar em relação a isso. Já esclareci um monte de história, um monte de coisa que já saiu ao meu respeito, porque, retomando, o hate em cima de mim sempre foi e segue sendo muito desproporcional. Agora, deixar claro que eu não sou obrigada com a Vera Fischer, isso pra mim é bastante novo. Não tem como não rir desse esclarecimento, certo? O que de fato existe é um grupo no WhatsApp com a frase, eu tinha uma bolsa, que foi uma frase que a Vera falou, nesse dia que ela deu um bebidinho a mais, ela tava procurando a bolsa dela no restaurante e ela falou, tipo, eu tinha uma bolsa, eu vim com uma bolsa. Algo assim que na hora foi muito engraçado, tá no do Rio. E foi isso, mas ela não me tacou bolsa, não teve bolsado, não teve briga, não teve nada disso, eu não entendi mesmo por que que o João resolveu contar isso e contar isso desse jeito. mas acho bom deixar claro pra vocês, porque até minha mãe veio mandar notícia e falava nossa, como assim? Falei, ai mãe, pois então. Também não entendi por que que ele falou isso e falou dessa forma. Mas também tô achando engraçado ter que me explicar no story que eu nunca briguei com a Vera Fischer, eu nunca imaginei, né? É, quando eu assisti a Vera na novela e era mais nova, eu era mais nova, eu nunca imaginei que eu ia ter que falar que a gente não tem briga nenhuma no story em algum momento da minha vida, tô achando cômico. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil. E tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.